A gente já começa com a classificação na Série A do Brasileirão. Gente, o Atlético encostou no Ceará, agora está apenas um ponto de sair da zona de rebaixamento. E isso aconteceu por conta de uma das mais importantes vitórias do Dragão em 2022. E a nossa equipe foi lá no Ascioli registrar o triunfo rubro-negro. Jogo decisivo para Atlético e Ceará no Campeonato Brasileiro. Estádio Antônio Ascioli colorido com as cores preto e vermelho. Nem a chuva espantou o torcedor do Dragão, que se protegia de qualquer jeito. É um jogo de seis pontos, tem que ganhar. Esse não pode perder não. Jogo de seis pontos? Mas como funciona isso aí? O Ceará é um concorrente direto do Atlético. Então a vitória do Atlético faz com que o time chegue perto do grupo que tem possibilidade. Então é um jogo fundamental. Realmente, hoje o time tem que dar o máximo. Ou ele ganha hoje, ou realmente o rebaixamento acontece. Então é um jogo de seis pontos. É o jogo mais importante do Atlético esse ano. Ah, mas também tem outras nomenclaturas para o jogo. Eu prefiro final de Copa do Mundo porque realmente é um jogo decisivo. Se o Atlético não ganhar hoje, realmente vai ficar muito difícil para o Atlético sair da zona de rebaixamento. Vai ganhar. A gente vai... A pressão da Cioli, ninguém dá conta fácil não. Se a gente ganhou aqui do Corinthians, a gente time grande do Flamengo, então a gente vai ganhar do Ceará. E tudo parecia que o Dragão iria sair com os três pontos. Logo no início do jogo, Luiz Fernando obrigou o goleiro João Ricardo a trabalhar. Aos oito minutos, o Ellington Rato chutou de longe e o goleiro do Vozão espalmou. Jogada que tirou o sorriso do rosto da torcedora atleticana. Mas o semblante mudou quando Mendoza ficou com a sobra dentro da área e mandou a bola no travessão de Renan. A apreensão tomava conta das arquibancadas. Era mão na boca, celular na boca, palito na boca e nada de gol. Até que aos 23 minutos do primeiro tempo, a bola sobrou na direita para o Ellington Rato. O camisa 10 fez o cruzamento e o zagueiro Gasal mandou no ângulo. Sem chances para João Ricardo. Atlético 1, Ceará 0. Gasal sequer viu o gol. Ele foi atingido na disputa aérea e ficou caído. Para te falar a verdade, eu nem vi o gol. Eu subi para a cabeceira na hora que eu cabecei. Eu acabei pegando a nuca do zagueiro. Eu já caí no chão meio tonto. Foi quando o Baralhas veio e falou, gol seu. Eu falei, foi gol mesmo. Eu acabei nem vendo. Dudu chutou cruzado. O goleiro do Ceará mais uma vez trabalhou no jogo. Na segunda etapa, o Ceará voltou melhor. E na finalização divina, Renan fez um verdadeiro milagre no Ascioli. O Ceará chegou a empatar a partida com o Eric, mas a assistente e o VAR flagraram a posição irregular do atacante. Estava impedido, né, ô Dubuné? E a última chance do jogo foi do Ceará. Zé Roberto bateu cruzado e o zagueiro Luiz Otávio, sem goleiro, sozinho, mandou por cima. E na decisão de Copa do Mundo, no jogo de seis pontos, o Atlético levou a melhor em cima do Ceará. Vitória por 1 a 0, que deixa o Dragão vivo na luta contra o rebaixamento. E a vitória do Goiás em cima do Cuiabá ajudou o Dragão, não é, Adson? Não tenha dúvida, mas eu estava com o olho mais em Curitiba, porque quando o Goiás fez dois gols rapidinho, aquilo lá deu uma tranquilidade. Eu nunca tinha torcido para o Goiás, hoje eu torci e tenho que declarar isso aqui, talvez é uma questão que no futebol tudo pode acontecer. Hoje eu torci para o Goiás, porque o Goiás hoje para nós era fundamental.